E aí rapa do YouTube, firmeza? Aí galera, mais um vídeo novo aqui no canal Barbie Bike Já deixa aquele like pra fortalecer pra você que conhece nosso canal Que já conhece a nossa caminhada já há um tempo no canal SB Bike Com a mesma ideia, é que eu mudei o nome da empresa aqui E também quero começar tudo de novo aqui do zero Esse tudo novo, tudo diferente E aqui eu vou testar alguns processos de manutenção O trampo que eu vou fazer nessa bike aqui é trocar o raio, tá? Lá no canal da SB Bike tem como trocar o raio Mas é como trocar o raio sem precisar desmontar o cassete Que é um ajuste que pra você fazer aí quando você tiver uma trilha Pra te socorrer, não é o trampo certo Aqui eu vou mostrar pra você o trampo certo Pra fazer a substituição de um raio só As ferramentas que a gente vai precisar aqui é de um fixador de cassete Extrator do cassete, a chave que acompanha o extrator Uma chave de raio Essa ferramentinha aqui, ó, eu criei Fica uma ideia aí pra vocês Com raio de moto Isso aqui me ajuda a segurar o niple e colocar ela Bem interessante E um alinhador de rodas Se caso você não tiver um alinhador de rodas Não tem problema nenhum Também tem lá no canal da SB Bike Que não vai ser excluído O vídeo de como alinhar Fazer o alinhamento da roda sem precisar do alinhador Antes de tirar a roda Sempre na menor catraca aqui Pra facilitar a extração e a instalação da roda Então aqui é um processo bem simples, galera Isso aqui é um processo pras bikes de mountain bike Pra fazer essa substituição A gente tem dois passos A gente pode aproveitar o próprio niple aqui, ó Aí a gente tira o cassete daqui E coloca o raio novo Beleza, a gente não vai precisar mexer no pneu Só que no caso aqui eu vou fazer todo o trampo Vou tirar o pneu também Eu vou tirar o cassete E provavelmente às vezes precisa tirar até o disco No caso dessa instalação de um raio apenas, galera Eu vou precisar tirar aqui, ó O disco, o cassete e o pneu Só pra troca de um raio No caso desse disco aqui, ó Ele é o disco de fixação centerlock Ele é de encaixe, é bem mais prático esse funcionamento aqui Mas pena que os produtos simples desse aqui Da linha Shimano de centerlock O disco fica com jogo Não sei se já aconteceu com vocês aqui Mas aqui acontece bastante com os kits de entrada da Shimano centerlock Com o tempo, o desgaste dele, ele abre uma folga E você não consegue tirar mais essa folga Que termina sendo, sinceramente, até chata Tô de chinelão mesmo, mano Porque eu não gosto, eu não sou muito afim de usar sapato Eu me sinto muito mais à vontade de chinelinho, tá ligado? Então às vezes as ferramentas caem no dedo aqui Nossa, dói pra caramba Mas o conforto de estar descalço é muito melhor Do que o machucado Fala a boca, piranha Ó, e agora pra nós colocar o outro raio aqui A gente precisa identificar qual, pra que lado ele tá indo Se ele tá indo daqui pra lá ou se ele tá vindo de lá pra cá No caso, se você ver aqui, ó Os dois raios do lado de onde ele vai Tá com a cabeça pro lado de cá Se eu colocar daqui pra lá, a cabeça vai ficar aqui Então ele não é daqui pra lá Ele é de ir lá pra cá Aí aqui, às vezes o que você precisa fazer aí, ó É entortar o raio Porque, ó, ele não passa Você pode tentar de tudo jeito aqui, ó Você não consegue cruzar ele Então vai entortando ele aí, ó O ponto dele conseguir passar pro outro lado Não tem problema se entortar ele um pouquinho, galera Ele desentorta depois da hora que você aperta Aí agora é só você acompanhar como que tá os outros raios E seguir os outros, entendeu? É bem simples Aí, ó, agora aqui a gente tem uma pequena dificuldade, tá ligado? É colocar o nipple aqui Porque tem um espaço lá dentro, ó Às vezes você vai colocar o nipple aqui com a mão Cai dentro do ar, tá ligado? Então isso aqui termina te atrapalhando muito Vou te mostrar aqui uma técnica Pra você colocar ele sem ter dificuldade Aí, ó, rapa Não precisa ser muito não, tá? É bem pouquinho aqui, ó, mesmo Só o ponto dele dar umas duas voltas aqui, ó Duas, três voltas Ou uma voltinha só Já é o suficiente Aí, ó, uma ferramentinha caseirinha simples Vai te ajudar muito, se liga Aí agora aqui, mano É simples também você fazer esse ajuste aqui Se o raio estourou por pancada Se você só colocar esse raio aqui E apertar ele na mesma tensão que os outros estão A probabilidade é que você vai deixar a roda praticamente alinhada, tá ligado? Então, se você quiser precisão Você precisa de um alinhador Você pode também criar um alinhador Você pode ter um alinhador top Você pode ter o que for aí, velho Se você não tiver conhecimento em usar essa ferramentinha aqui Não vai adiantar de nada as ferramentas Tô vendo a galera aí Alguns inscritos que se dizem inscritos do canal SD Bike Estão criticando o nosso trabalho aqui no YouTube, tá ligado? De 200 vídeos que a gente publicou aqui Um vídeo eu falei em tom diferente lá A galera tá criticando pra caralho Então, pau no toba desses carinha que vão falar merda aí E vamos seguir a caminhada aqui, galera Mano, já se curtiu aí Já deixa aquele like Tu tá ligado como que é a caminhada E o processo aqui é ser bom, certo e justo Demorou? Esse trampo que eu tô fazendo aqui com vocês Eu vou fazer lá no grupo Um trampo muito mais específico, tá ligado? Muito mais, uma mecânica muito mais completa Só que esse grupo aí é pago Tem uma galera que tá me chamando de mercenário Então, mano Eu já tô dando dicas aqui de graça, velho Se você quiser mais ainda de graça Aí, infelizmente, não tem o que fazer, mano Agora, se você quiser fortalecer o canal Quiser me fortalecer Quiser conhecer mais a mecânica Cola lá no grupo Mecânicos de bike do WhatsApp Que, mano, nossa, você não tá ligado Como vai fortalecer nós Tem uns negros aí no canal Que começaram a criticar as ferramentas Que eu tenho aqui na oficina, tá ligado? Começaram a falar que eu só tenho ferramentas simples É uns negros que não tá acompanhando a história do canal Essa negada tá achando que eu tô há pouco tempo aqui no YouTube, tá ligado? Então, galera Graças a Deus aqui, ó Trabalhando diretamente com o YouTube Faz quatro anos E trabalhando com o YouTube, mano Já faz mais de... Praticamente dez anos, mano Então, a gente tem um currículo muito bom aí do YouTube Certo? Então, alinhamento de roda aqui Como funciona? Mano, é bem simples Só que, infelizmente, isso aqui exige bastante paciência A diferença da turma fala que é difícil Porque não tem paciência E o bagulho realmente é bem chato Mas a ideia aqui é bem simples Como que funciona o alinhamento da roda Os raios do lado de cá Se você apertar eles Ele vai puxar a roda pro lado de cá Do lado de lá vai fazer a mesma coisa Com certeza, né? Se você aperta os dois juntos Ele vai puxar a roda pra dentro Certo? E se você solta os dois juntos Ele vai soltar a roda Então, aí você vai estar trabalhando com o pulo E trabalhando com o alinhamento da roda E como que faz isso? Então, mano Vários processos que tem pra fazer o alinhamento de roda Por isso, não é difícil Mas tem uma sequência E um certo jeito de execução Pra fazer esse tipo de montagem Se esse vídeo aqui tiver bastante like Aí eu vou entrar nessa técnica aqui E vou mostrar pra vocês A precisão pra vocês conseguirem deixar a roda sem pulo E muito alinhada, mano E com os raios todos tensionados Sem ter a ferramenta adequada Então, mano Fortalece no like aí Dá aqueles bicudão no like Comenta, compartilha Ajuda nosso canal aí, mano Estamos começando de novo Estão ligados que nós nunca paramos, né? Aqui, ó Ela solta a torta O ponto que o raio estourou Fica vendo, ó Vamos achar o meio desse torto aqui, ó Ela começou a pegar aqui Certo? Vamos ver aonde ela para Ela parou aqui, ó No intervalo dos meus dedos ali, ó Ela tá pegando do lado de cá Então a gente acha o meio dela aqui, ó E tenta apertar o raio do meio dela Tá? No caso, isso aqui é de roda com raio quebrado Então vocês vão ver que eu só vou apertar o raio que quebrou E a roda vai estar praticamente alinhada, velho Eu não vou mexer nos outros raios Olhem aí o alinhamento como tá Pra vocês terem uma noção Aí agora nós vamos apertar ele Vamos ver o que que rola Vamos ver quantas voltas Bom, apesar que voltas não influencia muito, não Pronto Mais um pouco, ó É só naquele raio que eu tô mexendo, tá, galera? No raio que quebrou Eu não tô mexendo em outro raio, não Exatamente nele Mas umas duas voltas já Chega no ponto Vamos ver Aí, ó Olha isso Poderia entregar pro cliente de boa, assim, ó, mano, ó Perfeitinho, ó Mexi só em um raio, galera Pra fazer o alinhamento Olha lá que da hora Vocês entenderam? Então, tipo, olha aí É simples, né? Mas olha o que eu precisei desmontar ali pra poder chegar nesse raio aqui Aí quanto que nós cobra nesse trampo aqui, 10 conto? Não tem como, né, mano? A gente cobrar 10 reais pra fazer um trampo desse aqui Sinceramente, um trampo desse aqui deve ser na faixa de 30 conto No mínimo Pra trocar um raio Aí vai ter nele que vai falar Nossa, você tá louco É 30 conto? Então, mano, olha o processo Olha as ferramentas que a gente usou Mas não é nem questão das ferramentas Lógico, se você não tiver essas ferramentas Você não desmonta a roda Mas, tipo, é mais questão do conhecimento, velho A valorização do conhecimento do mecânico, velho E da mão de obra Porque uma roda, pra você ter ideia Uma roda pra eu montar ela do zero e alinhar Fazer o alinhamento de pulo e o alinhamento lateral Eu levo algo em torno de 20 a 25 minutos Pra montar ela do zero E deixar ela pronta Mas tem vezes que eu pego roda que eu passo mais de uma hora montando Entendeu? Isso aí é o ar que vem torto É um raio que vem maior que o outro E é vários fatores Certo? Então, mano, só tenho a agradecer aqui Aqui já terminou, né, galera? Agora eu só vou montar a roda aí, ó Alinhamento 30 reais pra apertar um raio Esse vai ser o título do vídeo Fica vendo Com certeza vai vir uns negros aí criticar também Que tá caro E outra dica aqui também super importante Galera Antes de colocar o pneu Dá uma olhadinha aqui, ó Dentro do pneu Pra ver se não tem nada, mano Porque às vezes o pneu não tá murcho Mas às vezes o espinho tá furando a cama Furou a camaradear E o próprio espinho está vedando o vazamento Entendeu? Então quando você murcha esse espinho sai É quando você enche Ele entra em outro lugar Aí ela começa a vazar Entendeu? Então dá uma olhadinha aí Porque daí se caso tiver Aí você já faz o remendo antes Aí pra todos vocês que vieram aqui Do outro canal aqui Eu vou te pedir uma coisa pra vocês, mano Compartilha esse vídeo aqui, mano Compartilha esse vídeo aí do canal Não precisa falar nada, mano Só compartilha Quer chamar atenção? Compartilha e escreve lá Que bosta Tá ligado? Só escreve isso Que bosta Você vai ver A negada é muito curiosa A negada vai ver Um espinho Se eu fosse encher a camara de ar Provavelmente ela iria Murchar de novo Era um vidro Ah porra Esse cara faz É tudo também Com a panela Rapaz Será que ele consegue Fazer uma bike Também com a panela? Urra Da hora Você viu Quanta coisa dá pra fazer Com uma coisa só A mesma coisa Com a mecânica da bike Dá pra fazer muita coisa Esse ar aqui É aro pra tubilés Então às vezes O pneu Entra um pouquinho Durinho mano Eu apanhando Pra colocar o pendão Como vou sempre pedir mano Pra gente fazer Esse canal Crescer aqui logo É que vocês compartilhem Dê like aí Comenta E incentiva nós mano Porque quem já tá Acompanhando nós aí Uma boa Há um bom tempo Tá ligado O que nós tá fazendo Demorou? Galera então Como Como hoje E sempre Muito obrigado E tudo de bom Pra você Olha esse bebai Que fechou Você tá zoando Você tá zoando Transcrição e Legendas Pedro Negri